Pico do Jaraguá Estão chegando, Alvo Salve Daqui a pouco estamos lá em cima E aí Priscila, cansou? Pula aí Pula aí Só lá embaixo Lembranças do Pico do Jaraguá Pessoal vendo aqui? Tem que morrer? Só pincel Que legal Não só para a tartarela Priscila viu coisa Chega passou de... Agora está melhor Priscila E aí Alvaro, vai comprar alguma coisa aí? Não Aceita cartão? Aceito? Cartão e dinheiro? Debe Tem que tirar agora Que eu estou subindo Até lá em cima Pausa aqui Daqui para continuar Pabllo Manda aí Vai Aqui é o mirante baixo Que tem Olha, mas lá é o barrilão É, mirante baixo Vamos no ar É Vamos lá Nem demorou muito Vícola no jato agora Aí É o mirante baixo Lá é o mirante alto Ó São Paulo é pequeno, né? É É pequenininho, né? Olha o tamanho de São Paulo, pessoal Olha o tamanho de São Paulo É ver São Paulo praticamente todo aqui Daqui Dá não Dá sim Não, tem muito mais para trás É ver praticamente todo Pode ser saco Consegue identificar alguma coisa aí Ou já sei? Não A gente faz regiões equais Eu, olha o Pedro Olha o estande de prédio Onde fica a nossa região? Lá Lá na onde? Para aquele lado Certeza? Porque aqui é zona oeste Lá é zona norte Tem certeza? Tem É, tem Mirante baixo Salve Bahia Vamos Vasco Salto Soares Eu devo cortar essas árvores aqui Está falhando a visão É mesmo Pessoal A vista de São Paulo São Paulo já está todo destruído Cortando essas árvores Mirante baixo Que a gente acabou de ver Só pensar Fica Agora mirante baixo Agora vamos para o mirante alto Qual que é o melhor árvore? Mirante alto Você que já veio aqui Você falou que tem afrofobia Afrofobia? O que é isso? Medo de altura De água? De água? É medo de água É medo de altura Agora nós vamos subir Olha lá Um pouquinho Nem vai demorar Oi? Não vai demorar não Meu Deus É ali atrás Eu vou ficar Tem um jeito de encarar isso O que é isso? Encara os 242 Legal? Não vai dar Não Está aqui Preparado? Não Olha lá 242 Na trânsito Agora Eu já estou falando Que vocês podem subir Vai Eu vou subir de verdade Sim Não, a gente vai tranquilo Não precisa pressa Preciso Aqui é certo Subido até 1740 Descido até 17 Tá fogo Demora isso tudo Para descer Vamos que vamos Aqui subindo Não Aqui Vamos que vamos Subindo O pico do Jaraguá Vamos que vamos Salve A gente não está parando Está Está devagar Contou Tem que contar os legal Contou Está em 1400 Eu vou agilizar ele inteiro Eu também Vai não Vai não? Será? Será? Vai depois Vai Alvaro Agilizar? Eu também Eu e Alvaro Vamos subir rápido Que fescura Vamos subir rápido Aqui Estou com medo de legal? Não 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 Manda um salve aí Salve Vamos subir aqui Eu vou passar com a câmera Não posso passar Já atravessei aqui Estamos chegando já Falta mais 100 Mais 99 Se acredita 98 97 96 Perdi as contas Dá para estacionar carro lá dentro Lá em cima Olha lá a pista lá Ali Olha onde o carro está passando Ali É pura liquidez É só É mais distante É mais longe Mas nós vai por lá Para descer pela pista é muito mais longe Nós estamos atrapalhando por você Pela trilha é melhor Vamos Eu viu Lucas? Você viu? Pegar na garrafa Tem sombra também O que? Tem sombra na trilha Na trilha dá para parar e descansar Tá Isso aqui você descansa dois segundos já era Vamos que vamos Vamos que vamos No Bahia Eu ia pisar em você Cadê a G7? Ah Olha a pista Tá preciso Tá confundindo Tá confundindo? Bora Vamos subindo Vamos subindo A G7 Vamos que vamos Sobe aí Manda aí um salve Salve Ó Álvaro Ó Álvaro Ó Álvaro Sobe Ó Tem pessoa descendo por ali pela pista Dá não hein A pista tá toda cheia de sol Ó a trilha meu Você vai e desce de boa É Lá tem as aves É rápido Olha pra cá Gabriel Olha pra cá Gabriel Olha pra cá Tá tudo Vamos Vamos Bora que tamo chegando já E aí? Cansou? Cansou Kebs? Uhum Bora Kebs Bora Álvaro Você não quer pagar a promessa aqui não Cleves? Vai Quer pagar a promessa aqui não? E promessa? Subindo de joelho Salve Tinha coragem? Subi de joelho aqui É Pois o Cleves não prometeu que se ele chegasse aqui Amor, vivo Ele ia subir isso aqui de joelho Vai, fica falando por mim Que vai fazer isso é você Vai Cumpre a promessa Você vai cair um raio na sua cabeça Ah, tamo chegando aqui Rapidinho subimos Vai cair um raio na sua cabeça Prometi Se eu chegasse aqui vivo Ia dar um Só calma Cair o dobra com sangra Oh, você viu o que você falou? É de deixar? E aí? Acabando de chegar O que que achou Kebs? Bom Mas é cansativo Bom mas é cansativo Olha Olha, tem banca aqui Transmissão da Band É rádio? É É É Parece ser rádio Acho que é televisão, hein E tem gente aqui, vem Vamos entrar lá Ali, alguém Vai que tá passando Pânico Da onde? Na Band Aí tem sombra, ó Vamos lá Tem? Aqui não tem não Aí tem sombra Alvaro Chegamos aqui em cima, hein Mostra aí Ah, esse aqui tem que filmar Espera aí Torre Ó, onde não estava? É Olha lá embaixo Hoje é sete Oi É o gamba, é o gamba desse tamanho. Sabe que empresa de ônibus é aquela ali, que está passando ali? Não, é Rápido Ribeirão. Rápido Ribeirão. Aquela ali. Está ali, olha. O cometa já passou. Já está lá na frente ali, o cometa. É o macaco. É o macaco. Olha a vista aqui. E aí Priscila, o que achou da vista? Conseguiu chegar? Está bem? Melhorou? Melhorou? Essa lá é apavadada? É. Salve a vista da cidade, é isso aí. E aí Alvo? Salve. Fico do Jaraguá hoje. É isso aí, até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.